Música Eu como tinha aquele nome, né? Riachão, cronista musical da cidade Tudo que acontecia comigo Eu chegava no rádio com o samba Então esse caso de Cacau Já eu cheguei também com o samba Que eu canto agora pra vocês O que passou na ribeira Quase que fim dava mal Quiseram roubar meu pandeiro Que o outro parceiro entregou a Cacau Mas sempre nas festas de largo Vai um traçoeiro para roubar Mas o Cacau fez promessa e saiu logo às pressas Foi encontrar o que passou na ribeira Quase que fim dava mal Quiseram roubar meu pandeiro Que o outro parceiro entregou a Cacau Mas sempre nas festas de largo Vai um traçoeiro para roubar Mas o Cacau fez promessa Saiu logo às pressas Foi encontrar Cacau foi saindo com o juiz adendo Do meio do povo o bandido foi vendo Estava sentado bastante animado Com uma roda legal Cacau foi chegando com o braço afiado E a turma gritou Que é isso Cacau Vou dar um murro certeiro No rouba pandeiro E deixar ele mal O que passou Então esse tamba Foi uma maravilha dentro da rádio Eu cheguei e cantando Cacau Era o ponto principal desse samba Foi uma maravilha Eu cheguei e cantando Cacau Eu cheguei e cantando